Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia e hoje convido a vocês verem essa gola que eu fiz. Eu amo usar golas, eu não sei se vocês gostam, mas é um acessório que eu acho que combina com tudo no inverno, na minha estação. Essa gola eu fiz no tamanho médio, com um fio Classic Pool, um novelo, gente, deu esse baita rendimento aí, tô impressionada. Um novelo de Classic Pool, na cor vermelha, R$36,99. Um novelo, ou seja, tem 330 metros de gola aí, gente, incrível, na agulha 7, tá? Eu fiz um ponto que é referente com o ponto areia, mas eu fiz um acréscimo nesse ponto pra brincar com outro ponto. Então, eu não sei que nome de ponto a gente vai dar aí, tá? Mas, enfim, é um ponto bem básico, bem simples, qualquer iniciante pode fazer. E é um tipo de gola ou material pra vocês estudarem, quem não conhece como fazer na circular, é um ótimo momento pra estudar como trabalhar com a agulha circular, é fazer esse tipo de gola, tá? Então, eu tô mostrando também pra vocês que dá pra usar de várias maneiras. Gola básica, gola capuz, gola a ombro, gola ponchinho, gola ombro a ombro, dá pra inventar maneiras de tu usar essa gola. Gola, eu amo demais, juro pra vocês, eu uso ela até com duas volas, uma volta que eu dou no pescoço ali, fica lindo, dá pra brincar de maneiras de como usar a gola, tá? Tô aí até mostrando pra vocês que aqueles dias bem frios, sabe, gente? Aqueles dias frios, que eu não sei na cidade de vocês, mas aqui no sul a gente às vezes tem que se tapar, a gente tem que botar uns panos que dá aquele vento minuando aqui no sul, não sei a cidade que vocês moram, né? Mas até na Europa também faz esse frio, às vezes, nas temporadas de inverno, esse tipo de modo de usar não tem como ficar frio, né, gente? Fica bem quentinho, né? Então, tô aí mostrando pra vocês, botei um blazer, uma básica, pra vocês verem bem a gola. Confesso que eu amei, e calma aí que eu vou te mostrar mais uma coisa, ó. Tô tirando aí o casaco pra ficar um outro estilo, ó, gola ombro a ombro, tu ajeita do teu jeito, ó, assim, assim, do jeito que quiser. Ela é um outro, assim, tipo, tá um dia mais ou menos frio, tu joga lá em cima do ombro, joga pro lado, joga pro outro lado, brinca, tá? Então, assim, convido vocês no próximo vídeo a fazer essa gola comigo, é um vídeo bem curtinho, bem rápido, vocês anotam passo a passo e vocês vão arrasar, gente, tá? É uma maneira da gente ser feliz brincando. E assim, gente, outra coisa que eu lembrei de falar, é muito interessante pra quem faz pra vender. É, eu estudei custo-benefício e precificação pra fazer uma gola usando um Classic Pool, tá? Com o preço atual que tá hoje, vocês olhem na internet, digamos, tá trinta e poucos reais, ou quarenta e poucos, trinta e poucos, eu acho que ele tá custando. Tu vende uma gola dessas aí por cento e poucos, tu tem um lucro enorme, tá? Então, assim, lucro maravilhoso, custo-benefício incrível, qualidade ímpar, não dá bolinha. É um fio que tu faz a loucuragem, tá? Tu vai ser feliz muito tempo com ele. E mais, tu sabendo cuidar dele, lavar, tu vai ter durabilidade, gente, porque os fios da Círculo, eles te dão qualidade e durabilidade se tu sabe guardar e lavar. Agora, a pessoa que não sabe guardar e lavar, aí, a gente tem que ver um vídeo pra ensinar como guardar e lavar suas peças pra ter durabilidade, tá bom? Então, vamos olhando aí como tá ficando e analisando se é o estilo de vocês. Até porque tem vários estilos aí pra todas as idades como usar uma gola. Desde a menina de dezoito anos até a senhora de oitenta, noventa anos de idade pode usar gola, tá, gente? O mais legal. E o mais legal de tudo, que a gola, ela é unissex, qualquer sexo pode usar. Qualquer gênero, feminino, masculino, infantil, qualquer pessoa pode usar, gente. Qualquer pessoa, aliás, é muito estiloso ter uma gola, né? Não sei vocês, mas eu acho chiquérrimo, tá? Então, eu tô aí mostrando pra vocês como usar com casaco, como usar com sem casaco, com apenas a básica que dá pra usar. E já comenta aqui, eu quero saber muito como vocês usam, tá? Comenta aqui nos comentários, aí escreve a maneira que vocês usam gola. Ah, eu gosto de usar básica. Ah, eu gosto de usar ombro a ombro. Ah, eu gosto de usar capuz, gola capuz. Ah, eu moro aqui no sul, é muito frio, eu uso muito gola capuz. Ah, eu gosto de usar uma voltinha no pescoço, que daí fica bem quentinho. Ah, eu gosto de jogar só isso, mandando uma peça jeans. Diz aí, comenta. Eu quero saber o jeito que vocês usam gola, porque eu tô curiosa, tá? E o mais legal, agulha 7, um Classic Pool 3699. É uma cor que vocês quiserem, porque tem muitas cores lindas, tá? O Classic Pool é incrível. Vocês fazem essa gola. Muito obrigada, se inscrevam no canal e até mais, gente! Tchau, 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 tchau!